Você tá ouvindo o Bulldogcast, o podcast do Bulldog Nerd, e aqui é o Lolo Bulldog. E aqui é a Gabi Bulldog, e galera, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre os melhores filmes, games e séries do ano até o momento pra gente. E a ideia é a gente conversar sobre as produções mais interessantes até o meio do ano agora, né, e comentar o porquê a gente curtiu tanto aquele filme, aquela série ou aquele game, né. E comentar também quais foram os piores do ano até o momento. Então bora que te bora! E galera, essa semana foi agitada aí no Bulldog Nerd. Olha só, a gente lançou vários shorts aí com críticas Pocket. Durante a semana a gente concluiu a nossa saga de Final Fantasy XVI, inclusive a gente já conferiu um pouco as novidades ali do New Game Plus, o que tem de novidade depois de zerar o game, né. A gente também fez um vídeo de análise aí da primeira parte da terceira temporada da série The Witcher e lançou um vídeo com crítica do filme O Portal Secreto, que estreia agora dia 13 de julho nos cinemas. E nos próximos dias também a gente vai ter mais lives ali com os lançamentos de games, além de shorts e vídeos ali sobre filmes, games e séries. Inclusive recomendo a galera que tá ouvindo aqui o podcast, confira o nosso canal no YouTube Bulldog Nerd, porque além dos vídeos maneiros, das lives que a gente tem lá, a gente também sempre tem o cronograma ali de conteúdos da semana na aba comunidade. Bom galera, então vamos comentar sobre o assunto do nosso Bulldog Cast dessa semana. E como esses dias a gente concluiu o semestre, o primeiro semestre de 2023, a gente pensou que seria um bom momento pra gente comentar quais os melhores filmes, games e séries do ano até o momento, já que a gente tem esse semestre fechado, né. Então qual é que é a ideia aqui? A gente vai falar sempre assim, ó, os três melhores filmes, os três melhores games e as três melhores séries pra cada um de nós no ano até o momento, né. Então acho que vamos começar falando aqui dos melhores filmes que a gente assistiu nesse ano até o momento. E aqui eu acho que vale filme de cinema, vale filme de streaming, vamos começar vendo a lista da Gabi. Quais são os três melhores filmes do ano pra ti até o momento, Gabi? Eu vou colocar em terceiro lugar, pra mim o melhor filme do ano em terceiro lugar até o momento, é Super Mario Bros, o filme. It's me, Mario! Eu botei esse aqui porque foi assim, uma grata surpresa. Esse filme, pra mim, ele revolucionou a indústria por agradar tantos fãs que muitas outras produções vindas de games começaram a vir pros cinemas também. A gente vê agora um monte de projetos em andamento, um monte de pedidos da galera de outras produções de games virem também pra filmes. Na minha opinião, ele impactou demais, assim. Ele remonta a gameplay que a gente tem nos games. Toda a experiência do player, a sensação de morrer um monte numa fase ou numa parte do jogo. O filme tá lindo, lindo. Tem aqueles power-ups, aqueles personagens espetaculares. Pra mim, a qualidade da animação tá impecável. É, inclusive esse filme é tão exemplo de boa adaptação que nos incentivou a fazer um Bulldogcast focado em adaptações de games aí pra filmes, séries. A gente ficou bem animado justamente por causa do filme do Mario, que foi um grande sucesso, né? Tá, daí em segundo lugar, eu vou colocar John Wick 4 Baba Yaga. Por que que eu coloquei esse filme aqui? Em primeiro lugar, esse filme é brabo demais. Tem cenas de luta, assim, que na minha opinião são impressionantes. Provavelmente tá no meu hall de melhores filmes de ação da minha vida, que eu já assisti. As coreografias estão sensacionais. Tá super fluido, super natural. As ambientações estão incríveis. E assim, o personagem badass, que resolve tudo sozinho, monossilábico, com aquela presença forte, pra mim, assim, me ganhou. Esse filme é espetacular. É, eu vou dizer, eu achei esse um dos melhores filmes de ação, não só desse ano, mas dos últimos anos. Esse filme é muito bom mesmo, viu? Em primeiríssimo lugar, eu coloquei Os Fablements, que é um filme do Spielberg. É um filme autoral, fala muito sobre a vida dele, sobre a infância dele. E esse é um filme extremamente delicado e, ao mesmo tempo, ele é muito pesado. Ele é um drama, assim, de primeira. Ele desenvolve toda a família do personagem, que é pra ser o Spielberg. E todo aquele drama que acontece mostra toda a genialidade do Spielberg. Ele, toda a ideia dele de querer se tornar um diretor de cinema, desde muito cedo, ele queria produzir filmes. E aí mostra de onde ele tirou as inspirações, quais pessoas da família, quais acontecimentos da vida dele, que inspiraram ele a fazer os filmes. Então, assim, pra mim, é até o momento o melhor filme do ano. É, esse filme é muito bom mesmo. E até lembrando, né? Esse filme concorreu ao Oscar de melhor filme na cerimônia desse ano, né? Esse filme realmente é muito bom, né? É, ele acabou entrando na janela, né? E agora a gente vai pra categoria de pior filme do ano até o momento. É um bônus, né? É um bônus que a gente colocou aqui. É um bônus. Gente, pra mim, assim, ó. Olha os famintos renascimento. Eu queria, sei lá, minha uma hora e pouco, duas horas de volta. Foi uma vergonha esse filme. Foi mal feito. Cromaque horroroso. Iluminação péssima. Tudo esbranquiçado. Era pra ser de noite. Vinha umas luzes por entre a janela. Era horrível. Tinha uma cena específica que chega a me dar raiva de lembrar. Porque, assim, não existe gravidade no filme. O cara vai tocar uma espécie de uma lança e não cai reto. Ela faz uma curva pra acertar o objetivo. Gente, é ridículo esse filme. É ridículo. Eu lembro. E agora a gente vai pros três melhores filmes do Lolo. Vambora, então, hein? Ó, seguinte. Minha lista aqui. Vocês talvez notem alguma outra coisa parecida com a lista da Gabi. Porque ela é uma copiana. Na verdade, ela tava espiando quando eu tava montando. Mentira. Cada um fez bem separada. É que a gente tem um gosto relativamente parecido. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, até agora, ó. O terceiro melhor filme do ano, até o momento, pra mim, é Super Mario Bros. O filme. Ó, piu. Vou dizer pra vocês algo que poucas vezes aconteceu. Eu assisti no cinema duas vezes esse filme no mesmo dia, velho. E eu teria assistido uma terceira vez, por incrível que pareça. Eu gostei demais dessa adaptação. A gente já comentou aqui. Realmente, é uma adaptação muito boa. A gente que viveu ali, nos anos 80 e 90, jogando os games do Mario. E aí, vê agora, em 2023, saindo no cinema, um filme tão bem adaptado assim. Olha, foi um prêmio que a gente recebeu, né? O filme, ele realmente tá muito bom. E aí, vamos lá. Em segundo lugar, né? Em segundo lugar, esse segundo lugar daqui vai ser um pouco diferente do da Gabi, ó. Eu já coloquei um outro filme que me marcou demais, viu? Eu saí meio abalado do cinema quando eu assisti Os Guardiões da Galáxia Vol. 3, velho. Esse filme aqui, ele meio que encerra essa trilogia dos Guardiões da Galáxia aqui. Eu queria ver mais deles no cinema. Eu acho que a gente vai ver mais, mas talvez não com essa franquia separada. Mas é um filme extremamente emocionante, né? A gente já vê desde as primeiras cenas ali que a gente vivencia assim. A gente sabe, esse filme vai nos pegar pela emoção, né? Já desde os primeiros minutos a gente percebe isso, né? É um filme que tem uma jornada interessante. É uma história boa de acompanhar, sabe? Ele tem um conflito principal ali que nos prende. E a gente fica nervoso ali pra saber será que vai dar certo isso, será que não vai dar. E ao mesmo tempo a gente tem diálogos muito bons. Os diálogos inteligentes e umas piadas me dobrava de rir no cinema. Porque as piadas são muito boas, não são bobalhonas, sabe? Tem tudo a ver com os personagens. E as cenas de ação, pra mim, desse filme são muito acima da média. Assim, a gente tem algumas cenas de ação com plano sequência espetacular. Tem um combate ali num corredor ali. Que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo muito bem feito. E várias outras cenas de ação também em outros momentos que são realmente de tirar o fôlego. É um filme que eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de assistir no cinema. Ah, e eu vou te dizer que eu cogitei colocar também no meu top 3, tá? Só pra mencionar aqui. Ah, tá bom, tá bom. Eu chorei que nem uma condenada, assim, ó. Eu chorei muito nesse filme. Achei muito emocionante. É. E outro filme aqui que eu coloquei em primeiro lugar nessa lista de top 3 é Os Fablements aqui. Eu acho que a Gabi confiou, mas tudo bem, né? Eu vou dizer pra vocês. Essa aqui é uma jornada deliciosa pra quem ama cinema. Quem é apaixonado por cinema tem que assistir esse filme. Porque esse filme é justamente sobre a paixão pelo cinema. É o filme que mostra alguém que, desde criança, desde muito pequeno, tinha essa vontade de produzir arte relacionada ao cinema. De contar uma história pelos meios audiovisuais do cinema. E a gente vê a paixão do Spielberg por aquilo ali e meio que se mistura com a nossa paixão também pelo cinema. É um filme extremamente delicioso de assistir. Eu acho que todo mundo que curte muito cinema tinha que ver Os Fablements. E ficou no meu top 1 até o momento. Eu acho que vai acabar perdendo esse posto. Mas fico muito feliz de ter colocado, pelo menos até agora, no top 1 Os Fablements. Tá, agora eu quero saber qual é o pior do ano até o momento pra ti. Olha só, a gente até fez vídeo sobre esse filme aqui. Esse filme é horroroso, que é Gêmini, o Planeta Sombrio. É um filme sombrio em todos os sentidos. Ele tem uma história absolutamente horrorosa. Eu não vou dizer que eu não recomendo ninguém assistir. Eu acho que todo mundo tem que assistir todos os filmes que a gente comenta aqui, seja tudo bom ou ruim. Até pra pessoa tirar suas próprias conclusões. Não vou ser eu que vou dizer, não assista. Mas essa história é horrorosa, né? Já esteja avisado. E tá aqui, ó. Entre as piores atuações que eu já vi na minha vida. As atuações aqui, os atores são horrorosos com todo respeito. Mas quem fez o casting aqui, sei lá o que tava pensando nessa hora. Os cenários são simples. E um detalhe aqui, né? É uma das dublagens mais medonhas que eu já vi. O filme, ele tem os atores em russo, mas a dublagem é em inglês, sabe? Os dubladores em inglês fizeram uma dublagem horrorosa que consegue fazer o filme ficar pior ainda. Ai, gente, eu tô rindo aqui porque eu não lembrava desse filme. Meu Deus. Eu acho que eu bloqueei da minha mente de tão ruim. É terrível, velho. E eu gostaria de fazer uma menção honrosa a outro filme horroroso que é o chamado 4 do Samara Ressurge. Então... Que só não entrou por detalhe, que merecia entrar aqui nos piores também. Esse aqui a gente marcou como menção honrosa porque realmente é um dos piores filmes que eu acho que eu já vi na vida também. Bom, vamos agora pra nossa lista dos três melhores games que saíram no ano até o momento, que a gente jogou no canal. Os principais lançamentos de games a gente sempre traz a gameplay no canal, no YouTube, no Budog Nerd, né? E eu quero ver a lista da Gabi agora dos jogos que a gente jogou no ano, que foram lançados nesse ano até o momento. Quais os três melhores aí, Gabi? Tá, eu acho que esse é um ano que é muito forte em games. Eu realmente acho que tem muita opção, muito legal pra galera jogar. E eu escolhi em terceiro lugar um game que eu gostei demais, que é o Resident Evil 4 Remake. A gente fez a gameplay completa no canal e, na minha opinião, esse game evoluiu muito do original. É um remake que foi muito bem feito. Realmente, acho que foi uma homenagem ao clássico. Eu achei, assim, a gameplay extremamente fluida, gostosa de jogar. Os gráficos tão lindos, ele remonta de maneira incrível a história e eu me diverti demais. É, esse game é muito bom mesmo. Eu acho que o remake aqui tá um exemplo de um remake muito bem feito de um game, né? Porque o original era muito bom e esse aqui ficou extremamente à altura do original. Eu acho que realmente é um game muito bom mesmo. Tá, em segundo lugar eu vou colocar Diablo 4. Meu Deus, que jogo sensacional. É aquele tipo de jogo que tu passa um dia inteiro jogando e tu nem percebe. A gente fazia noitadas de game com os inscritos do canal. Assim, eu acabei, assim, participando da run do Lolo nas lives, só que ele não salva pra mim. E aí, teve um dia que eu disse, ah, Lolo, vamos fazer então, vamos zerar o meu, jogando em co-op. E eu zerei em um dia. Foi assim, comecei de noite e acabei no dia seguinte, assim. Foi um dia pra fazer a run completa, feito uma tarada do jogo. Eu achei, assim, o jogo extremamente interessante. Ele também evoluiu muito com relação aos anteriores. A história tá incrível, o visual tá muito bonito. Eu amei, 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 amei. É um jogo viciante, né? Um dos jogos que a gente mais jogou esse ano, com certeza, né? O jogo é maravilhoso, né? Essa franquia é deliciosa aí e esse jogo tá muito bom também. E a gente passava as noites jogando, abria vinho, ficava conversando e jogando. Muito bom, muito, muito bom. Agora, em primeiríssimo lugar, sem discussão, e na minha opinião, provavelmente vai ser pra mim o melhor jogo do ano, Final Fantasy XVI. Gente, esse jogo virou um amor na minha vida. Eu simplesmente me apaixonei pelos personagens, pela história contada, a narrativa é extremamente profunda. Cara, é tudo fantástico nesse jogo. Pra mim, assim, desculpa os fãs de outros games do Final Fantasy, mas pra mim é o melhor da franquia. Ele é muito mais action, tem muita emoção, a história é extremamente profunda e complexa. Eu amei a parte dos icons, as fights, são extremamente épicas. Pra mim, assim, ó, disparado o melhor jogo do ano. É, esse jogo é absolutamente fantástico, né? Ele é tão bom que a gente acabou fazendo um Bulldog Cast todo focado em Final Fantasy XVI. Quem quiser ouvir, tá aí o último Bulldog Cast. Ele é focado em Final Fantasy XVI e esse jogo é maravilhoso mesmo. Tá, vamos lá, então, pra Gabi, qual é o pior game do ano até o momento. Vamos lá. Nossa, eu coloco Gollum. Gente, é uma vergonha. Esse jogo é um nojo. Ele é completamente vazio, sem graça, tosco. Eu vou te dizer assim, ó, todo o visual é horroroso. A jogabilidade é medonha. Eu achei esse jogo horrível. Assim, foi uma tristeza gastar dinheiro pra comprar ele, mas como a gente é focado aqui em lançamentos, a gente sempre traz os lançamentos mesmo, sendo incríveis ou não, a gente traz pro canal os que a gente mais tá afim de jogar pra testar. E a gente queria tirar as próprias conclusões e a própria conclusão é horrível. E olha que a gente é bem fã do universo de O Senhor dos Anéis, né? Mas a gente comentou em vários vídeos antes do lançamento. A gente dizia, ó, esse jogo tá com cara de ser horroroso, né? E a recepção desse jogo foi tão ruim que essa semana agora a desenvolvedora do jogo anunciou que não vai desenvolver mais nenhum jogo na história. Nossa, mas também, aí eu acho que é aceitar mal as críticas. Acho que eles tinham que receber as críticas e melhorar, tentar utilizar aquilo que não funcionou no Gollum pra fazer um novo extremamente bom. Não, eles decidiram não fazer mais nenhum jogo, eles só vão publicar jogos de outros estúdios agora, véi. Tá, vamos lá então pra minha lista dos top 3 melhores games do ano. Já começo com o meu terceiro lugar aqui, que é diferente da Gabi, olha só. Em terceiro lugar eu botei Zelda Tears of the Kingdom. Esse jogo aqui a gente jogou, fez várias lives aí no canal, e eu achei ele extremamente revolucionário. Muita gente que viu a gameplay disse, ah, um pouco mais do mesmo, ele é muito parecido com Breath of the Wild e tal. Eu digo pra vocês, ele não é mais do mesmo, viu? A liberdade infinita que a gente tem nesse jogo faz, inclusive, o Breath of the Wild parecer um jogo mais bobo, porque o Breath of the Wild tem uma seleção de habilidades ali que a gente pode usar, que ela fica muito restrita se a gente compara com esse de agora, basicamente a gente pode inventar nossas soluções pra passar de alguns momentos desafiantes ali do jogo. A gente, em live ali, por exemplo, tinha um momento que a gente tinha que passar de um penhasco. E a gente, na verdade, não descobriu qual era a maneira que a gente tinha que passar do penhasco. Pelo menos a gente não descobriu qual era a maneira que a Nintendo queria que a gente passasse daquilo lá. E aí o que a gente fez? A gente usou aquela ferramenta de cola, colou, sei lá, umas 10 placas gigantes de metal, criou uma torre gigantesca e pulou do topo daquela torre usando o nosso paraglider e atravessou o penhasco. E aí eu me lembro que esses momentos rendiam muita risada em live, porque cada um tinha uma ideia diferente e todas davam certo. Não é que todas, mas algumas davam certo. Então, assim, um monte de gente no chat dizia, ah, quem sabe faz isso e isso. E aí a gente testava, ou eu tinha uma ideia, o Lolo tinha uma diferente e a gente se matava de rir, porque às vezes eram coisas extremamente engraçadas que iam acontecendo sem planejamento e que não era, daqui a pouco, a ideia tradicional da Nintendo, que nem tu comentou. É, eu lembro de passar uns 10 minutos tentando construir um barco e quando ele ficou pronto eu botei ele na água e ele saiu com a correnteza da água, embora eu não consegui pegar o barco. Esse tipo de momento é muito legal do jogo, inclusive a gente jogou algumas dezenas de horas desse jogo, mas eu quero jogar mais de 50 horas ainda desse jogo. Eu tenho um plano de jogar ainda mais dezenas e dezenas de horas, porque eu ainda quero explorar ali cada canto desse novo Zelda, ainda quero jogar, zerar ele com calma. Vou nos próximos dias, inclusive, me dedicar um pouco a isso e é possível que ele suba nessa lista aqui, mas por enquanto ele tá no meu top 3 em terceiro lugar, né? E aí em segundo lugar eu coloquei Diablo 4, porque esse jogo também era um dos RPGs que eu mais tava esperando nos últimos anos, eu tava realmente num hype muito grande. Inclusive naquela época que deu uma crise ali na Blizzard, que a Blizzard tava meio cancelada por problemas internos, da maneira como eles tratavam os funcionários. Todo mundo tava meio cancelando a Blizzard, eu pensei, alguns projetos vão ser prejudicados e o Diablo 4 foi um dos que foi bem adiado, né? E aí eu pensei, ai, será que vão cancelar esse jogo e tal? E no fim das contas eles decidiram lançar esse ano e o jogo tá espetacular. A Gabi comentou bastante sobre ele agora e a gente passou dezenas e dezenas de horas aí jogando fora de live também, a gente fazia noitada jogando. Tá em segundo lugar, porque realmente o jogo é muito bom, né? Em primeiro lugar não podia ser diferente, eu coloquei igual a Gabi aqui. Final Fantasy 16 é não só o melhor do jogo, o jogo desse ano até o momento, né? É possível que seja o melhor do jogo do ano até o fim do ano, né? E é um dos melhores jogos dos últimos anos também. Eu acho que ele teria condições de ganhar com o melhor jogo do ano em qualquer um dos últimos, sei lá, dois anos, talvez. Ele enfrentaria de frente ali o Elden Ring, talvez. Ih, aí mexeu no meu Elden Ring, calma lá. Mas aí ele estaria de igual pra igual com o Elden Ring, porque ele realmente é um jogo muito bom. E eu tenho algo polêmico pra dizer depois de zerar aqui. Talvez ele não seja um tão Final Fantasy, mas ele perde um pouco de alguma parte da essência do Final Fantasy. Talvez isso mude. A inocência. É, a inocência e ele vira um jogo um pouco mais action. Talvez a franquia vá por esse caminho, a gente ainda não sabe o que a Square vai decidir, mas isso não tira o mérito em nenhum momento do jogo, porque ele realmente continua sendo o jogo do ano até o momento. A gente ainda vai jogar mais esse jogo, New Game Plus, e eu tô curioso pra ver também os próximos Final Fantasy, pra gente ver como é que ele vai ficar na história da franquia. Mas é, com certeza, um dos melhores Final Fantasy que a gente já teve até o momento. Eu diria que a franquia Final Fantasy é a Hannah Montana, e o Final Fantasy 16 é a Miley Cyrus. Meu Deus, cara. Olha a comparação. Fez 18 anos, cresceu. Meu Deus, não, tá errado isso aí. Tá, vamos lá então. Os piores do ano, a gente tem que ver o pior game do ano até o momento também, cara. Eu vou dizer que a batalha de pior game do ano pra mim tá forte aqui, viu? Eu acabei escolhendo dois, e pra mim é assim, ó. Eu coloco Gollum, tá horroroso. Como a Gabi falou, tá terrível esse jogo, meu Deus. E pra mim é pareduro com o Redfall. O Redfall tá horroroso também. E eu falei, esse jogo eu não tô animado. Eu não tenho hype nenhum pro Redfall. E também não tenho por Gollum. E no fim das contas, a gente tava certo. O Redfall foi uma bomba, velho. É, o Lolo tem um radar muito bom. Por exemplo, o Gollum, eu confesso que pouco antes de lançar, eu ia dizer, não, eu acredito. Eu acredito que vai ser legal. O Lolo tem um radar muito bom. Ele dizia, não, não vai ser bom. Vai ser uma bomba. A gente comentou até nos podcasts. Vai ser uma bomba. E de fato, horrível. Tanto o Redfall quanto o Gollum, horrível. Mas joga aí, pô. Tira as tuas conclusões aí pra ver se é bom ou não. Vamos lá então pras top 3 séries do ano até o momento. Quero ver a lista da Gabi. Porque a Gabi tem assistido muita coisa aí fora de live. Muita coisa. Inclusive, quem quiser acompanhar as críticas, estão todas ou na aba Shorts ou vídeos do canal do YouTube ou no Instagram ou no TikTok, tá? Sempre coloco por aí. Tá. Então assim, como são três opções, eu quebrei um pouco a regra e botei quatro aqui em séries. Porque uma vai ser tipo uma menção honrosa porque eu não terminei de assistir ainda. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom então. Ó, então a menção honrosa é entre estranhos, tá? Por que ela não tá aqui no top 3? Porque ela não terminou ainda. Ela tá sendo exibida agora na Apple TV Plus e ela não finalizou ainda. Mas eu tô amando até agora o que eu assisti. Assim, essa é uma série extremamente instigante. Ela fala ali sobre um crime e sobre o assassino em si que se tornou a primeira pessoa a ser absolvida por um crime por ele ter um transtorno associativo de identidade. Então toda a construção da série, essa série é com Tom Holland, a construção é extremamente interessante. A gente vai pegando pedaços da história e vai encaixando até finalizar o quebra-cabeça e entender tudo o que rolou. Cara, eu tô amando... É com a Amanda Seyfried também. Ela é a detetive. Mas que série boa. Então eu tô com expectativa muito boa ainda que ela ainda vai finalizar. Tá, mas agora oficialmente em terceiro lugar eu coloco a terceira temporada de Ted Lasso. Gente, eu confesso que eu assisti a primeira temporada de Ted Lasso e eu só gostei. Da segunda em diante, aí virou uma chave que eu fiquei apaixonada pela série. Assim, a terceira eu chorava copiosamente. O Lolo tava jogando alguma coisa aqui do meu lado e eu chorava copiosamente assistindo essa terceira temporada. Assim, eu me conectei demais, assim, demais com a série. Os personagens são muito fofinhos. O Ted Lasso, especificamente, é maravilhoso. É um dos personagens mais queridos que eu já via. E o clima de despedida da última temporada funcionou demais porque como era a última temporada a gente já tinha essa sensação de despedida. Então ficou incrível. Em segundo lugar, eu coloco, assim, uma série que poderia tranquilamente ganhar o primeiro lugar que é Succession. Pra mim, a última temporada, agora que saiu esse ano, assim, foi alto nível em atuação e roteiro impecável. A filmagem ficava passeando um pouco pelos ambientes numa forma mais imersiva, assim. Pra mim, eu achei espetacular. Ah, tantos momentos assistindo aquelas cenas chocantes de Succession. Eu me lembro cada momento dessa série mesmo, viu? E a rainha absoluta, que pra mim, que tá ao concurso esse ano é The Last of Us. Pra mim, assim, eu já era completamente louca, ainda sou, obviamente, né, pelo jogo. Mas a série, assim, a construção, a adaptação do jogo pra série foi impecável. É simplesmente uma perfeição. Quem jogou consegue rever a história, mas ainda assim tem algumas mudanças, tem aprofundamentos, tem vários momentos, assim, de arrepiar, extremamente fortes e cinemáticos. Tem vários elementos aqui da gameplay que a gente sente como se a gente estivesse jogando, realmente. Toda parte de... Tem ali uma cena ali com a cura, kit médico, com a lanterna falhando, que ela tem que bater. Momentos épicos com o Baiacu. Então, assim, pra mim, excelente. Eu quero saber agora qual é a pior série do ano pra Gabi até o momento, hein? Ah, eu vou colocar uma aqui que eu não consegui nem terminar. É de tão chata que eu achei que é três dias que mudaram tudo. Ela tem uma pegada meio numa espécie, assim, de Chernobyl. E Chernobyl, pra mim, é 10 de 10. Eu acho impecável. Umas três dias que mudaram tudo é uma série da Netflix que fala ali sobre uma usina nuclear que foi evadida por um tsunami e tal. Nossa, que série chata. Tô, assim, os diálogos são extremamente, assim, eles tentaram botar de uma forma técnica. Não aprofundaram os personagens. Então, tu vê um monte de gente correndo de um lado pro outro, mas tu não vê aprofundamento. É simplesmente a ação forte acontece nos primeiros minutos e depois a série fica completamente burocrática. Então, eu detestei. Bom, vamos lá. Então, pra minha lista de top 3 séries desse ano, eu vou dizer pra vocês, em terceiro lugar, eu coloquei uma aqui e talvez vá surpreender um pouco a galera que, por exemplo, assistiu o nosso vídeo de análise, né? Porque, em terceiro lugar, eu botei a terceira temporada da série The Witcher. Não é nem a melhor season dessa série aqui até o momento. Inclusive, essa season é ruim em vários aspectos. A gente falou vários aspectos que a gente não curtiu aqui, vários momentos relacionados à montagem, à edição, à própria história, o roteiro aqui dessa season não é tão forte aqui, mas eu amo esse universo de The Witcher, viu? Então, eu passo o pano mermo aqui, viu? Ele tá em terceiro lugar. Mesmo com todos os defeitos, eu tô animado pra ver um pouco mais dessa história. A season não terminou completamente. A gente viu até o momento cinco episódios. A Netflix vai liberar ainda os três episódios finais da season. Eu acho que tem tudo pra melhorar essa temporada, mas como eu passo aquele paninho pra The Witcher, eu já botei ela em terceiro lugar no meu top 3, né? Bah, e eu concordo total, assim, porque no vídeo a gente aponta tudo que a gente vê de problemas na série, mas ainda assim, a gente tem um amor pelo universo que mesmo apontando os defeitos, ela ainda tá dentro do coração, né? E aí, em segundo lugar, eu coloquei uma série diferente da Gabi, cara. Eu inverti aqui pra ser sincero. Em segundo lugar, eu botei a série The Last of Us. O quê? Que chocante! Isso que eu esperava. Ela não tinha visto isso aqui, cara. Olha só. Pra mim, até o momento, era a melhor série do ano. The Last of Us, com tudo que a gente falou, uma das melhores adaptações da história. The Last of Us é, talvez, um dos jogos da minha vida. Com certeza, um dos jogos da minha vida. Eu não tenho certeza se é o jogo da minha vida, mas eu adorei em todos os aspectos dessa série aqui. E eu coloquei ela em segundo lugar pelo seguinte, porque a quarta temporada de Succession, pra mim, foi um negócio tão chocante, mas tão chocante, que eu tive que botar em primeiro lugar Succession. E eu usei uma arte-mãe aqui. Succession, ela tá terminando, ela terminou na quarta temporada, então, o último momento que eu poderia premiar essa série seria agora. E The Last of Us vai ter mais seasons também, então... Gente, tô chocada! Aí eu coloquei em segundo lugar The Last of Us e em primeiro lugar Succession, porque realmente, a última temporada foi muito boa. Ela não é perfeita também em termos de roteiro, tem um outro momento que dá uma escorregadinha, mas não é nada que prejudique a série como um todo. Eu acho que o que aconteceu nessa siso aqui é um negócio que a gente vai lembrar pra todos sempre, né? Ela realmente foi muito bom, a HBO aqui deu um show. Basicamente, a gente viu uma série que é um show, né? Uma das melhores séries que eu já vi na vida, certamente, né? Tá, e agora eu quero saber qual que é a pior série que tu viu. Aí com séries eu tenho um detalhe aqui, né? Por exemplo, entre assistir uma série que eu não estou hypado, porque a série é diferente do filme, o filme tu assiste duas, três horas, mata aquela história, beleza, se for uma bomba, a vida que segue, vai ver outro filme. A série não. Se a série eu já não estou animado, eu vou passar uma semana assistindo aquilo ali ou vou passar dois meses assistindo, se for um negócio que lança uma vez por semana, não, não vou. Então eu já não assisto bombas. Já começou errado que tu tem que assistir numa noite só. Não, já... Pra quem não sabe, a gente tem uma visão, assim, o Lolo gosta de ver um episódio, pensar, tal, daí ver um segundo... Ah, não, Maratona, não. Eu já sou uma maluca que eu gosto de assistir tudo na mesma noite. Não, aí por exemplo, vou botar como pior série aqui, eu assisti cinco minutos da série The Idol do lado da Gabi porque ela estava assistindo. Achei uma bomba de Chernobyl, não consegui assistir mais, já coloquei como a pior série do ano só pelo pouco que eu já assisti da série. Tá, então deixa eu falar. Eu concordo, assim, total The Idol pra mim, assim, algumas partes da série que eu gosto, que é esse flerte com perigo, que é a parte de buscar essa parte mais underground da vida de uma estrela, mas na minha opinião essa série é um desserviço porque ela romantiza abuso, romantiza violência, romantiza doença mental, tem frases extremamente problemáticas. Então, assim, essa parte toda pra mim coloca ela no nível Chernobyl. Pra mim, realmente, foi triste ver o quanto o pessoal se perdeu nessa série, ela acabou pior do que começou. Praticamente dizendo, ah, ela apanhou, então ela melhorou, ela apanhou, então ela ficou boa. Ah, umas coisas assim que não tem cabimento, não tem cabimento. Inclusive, essa série, assim como as outras que a gente comentou aqui, todas têm vídeo de análise lá no nosso canal no YouTube Bulldog Nerd, né? Gabi, por exemplo, do The Idol, fez um vídeo bem legal comentando esses detalhes lá, né? Vamos então pra nossa pergunta que todo Bulldog Request a gente tem uma pergunta pra saber a opinião da Gabi aqui, ó. Gabi, olha só. Entre os games, filmes e séries que ainda não saíram nesse ano, né? Quais deles que tu tá mais no hype, assim? Quais que tu quer mais assistir? Ainda não foram lançados e tu tá esperando demais o lançamento disso aí. Tá, deixa eu pensar. Game, game, games. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Acho que eu já sei. Tá, não. Já sei. Tem o Mirage, né? Pra mim, Assassin's Creed Mirage é top one do ano que eu quero jogar. Eu não tenho expectativa que seja o melhor game do ano. Eu acho que vai ser um ótimo game, mas dificilmente, dado o histórico, vai se tornar o game do ano. Mas Mirage, pra mim, top, top, top. Filmes. Agora vai lançar, daqui a poucos dias, Barbie. É um dos filmes que eu mais tô hypada. mas, calma aí que eu lembrei de outro. Tem o Assassinos da Lua das Flores que vai lançar mais adiante. Eu não lembro agora o mês, mas mais pra frente no ano. Tô extremamente hypado com o Leonardo DiCaprio, Scorsese e tudo mais. É, outubro, né? Vai sair em outubro. É um dos filmes mais esperados do ano, com certeza. Tô louco pra ver. Acho que vai ser bom, hein? E série, me lembrei agora que podem ter outras que eu tô afim de ver, mas Welcome to Derry. Acho que vai ser espetacular do It. Tá, vamos lá. Vou aproveitar, vou falar aqui também game, filme e série. Starfield. Eu acho que tem todas as condições pra ser o jogo do ano, inclusive ganhar do Final Fantasy XVI. Eu tô nesse hype pro Starfield. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, a gente vai virar exploradores espaciais e algo vai ser uma experiência pra vários anos isso daqui, viu? Eu tenho a impressão que a gente vai querer viver muitas aventuras no espaço, no Starfield. Filme que eu mais tô esperando esse ano, Oppenheimer, eu acho que vai ser um filmaço. Também lance em julho. Eu acho que vai ser assim, Christopher Nolan, sua essência ali, com todas as técnicas e a história acho que vai ser muito boa, acho que vai ser um show visual, um show em termos de áudio, um show em termos de história, de atuação. Tô muito empolgado pelo Oppenheimer. Vai ser bem explosivo. É, isso vai mesmo. E a série, o The Continental, que é um spin-off do John Wick, né? Eu tô bem animado porque eu gosto dessa história, eu gosto desse universo, é um universo que tem um lore interessante, que tem as suas regras próprias, que tem uma aura, assim, de magia e mistério. que eu curto bastante. Eu curto e eu acho que vai ser legal, espero pelo menos que seja legal essa série The Continental. Ah, também tô, Lolo. Então, é importante lembrar que o Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais, a gente colocou os links todos na descrição aqui do podcast, mas em especial eu queria recomendar o nosso Instagram que é arroba Bulldog Underline Nerd Underline que a gente traz conteúdos novos lá todos os dias. E esse aqui é o último episódio da primeira temporada aqui do nosso Bulldog Cast, mas comentem se vocês querem uma segunda temporada e o que vocês gostariam de ouvir nela. E quero saber também a opinião de vocês o que vocês acharam dos nossos games, filmes e séries aí que a gente escolheu, os top 3 aí do ano até o momento, né? Quero saber os favoritos de vocês também e o que vocês mais querem jogar e assistir esse ano. E a gente queria agradecer demais todo mundo que ficou aqui com a gente durante esse episódio e durante toda a primeira temporada do nosso Bulldog Cast. Valeu demais e até a próxima!